O debate pedagógico, político, é próprio de um exame dessa natureza. Simone de Beauvoir é uma intelectual internacionalmente reconhecida. A grande contribuição literária dela se dá ali nos anos 50, 60, onde a questão central era exatamente a condição da mulher na sociedade. Era a luta pelos direitos de participação das mulheres. É bom lembrar que até 1962, no Brasil, a mulher juridicamente era considerada no casamento como relativamente incapaz, sem direitos, e até os anos 30 não tinha sequer direito a votar. Portanto, esse é o contexto do debate. Não há problema, as pessoas podem divergir, mas na educação você tem que estar aberto a conhecer, refletir, discutir e respeitar. Em relação ao tema da redação, que eu vou voltar a ler para vocês exatamente o que está escrito, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu acho que é inquestionável que nós somos uma sociedade que ainda há muita violência contra a mulher. Apesar de uma série de iniciativas, de políticas públicas, ao longo dos últimos anos, como a Lei Maria da Penha, recentemente a Lei de Combate ao Feminicídio, as delegacias das mulheres, o esforço de todos os entes federados de combater a violência contra a mulher, ela está presente em quase todos os municípios do Brasil e os indicadores ainda são muito preocupantes. Portanto, refletir sobre isso, eu acho que é um tema que vai permitir que as cinco competências definidas pelo edital possam serem desenvolvidas com plenitude. Acho que vai permitir os avaliadores terem um caminho excelente para poder avaliar o desempenho da redação. São cinco competências, são dois avaliadores independentes. Se houver discrepância, tem um terceiro que faz arbitragem, se não houver alinhamento, vai para uma comissão de especialistas, que são três doutores. Eu só queria registrar também, o ministro da Educação, nem a equipe do MEC, tem conhecimento de nenhuma questão da prova. A prova é feita com total sigilo. Eu só conheci o tema da redação no exato momento em que ele foi divulgado para vocês. Até então, eu não opino, não tenho acesso, não quero ter acesso, e é muito importante que se preserve o sigilo da prova. Ela é feita, todo procedimento de construção é um sigilo absoluto. Então, são pesquisadores, professores, universitários, de competência reconhecida nas suas áreas específicas, que participam da elaboração dos itens. Agora, eu achei um tema excelente, defendo integralmente essa pauta, acho que foi uma excelente escolha. Então, de parabéns àqueles que o fizeram. Acho que ajuda uma reflexão de quase 7 milhões de participantes pararem para pensar sobre isso. Quem sabe, se nós debatemos com mais transparência essa questão, a gente consiga diminuir a violência e seria um grande avanço para a cidadania e para a democracia brasileira.